Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Do dia 6 a 14 de maio acontecerá a semana de oração É Tudo Sobre Jesus com o pastor Isaac Malheiros. Os cultos serão presenciais. De domingo a quinta, às 19h e às sextas-feiras, às 20h. No sábado, segue o horário normal do culto divino. Será um momento muito especial. Não deixe de participar. Universitários, fiquem tranquilos que as aulas terão um espacinho especialmente separado para a semana de oração. Para vocês, ela acontecerá de segunda à sexta, nos períodos da manhã, às 9h, e da noite, às 20h30, se adaptando ao seu horário de estudo. Terá como tema, E se Jesus não tivesse nascido? Ficou curioso? Garanto que vai valer a pena. Não perca! Neste sábado, iniciamos a classe bíblica pós-culto. Ela é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidadas. Ele acontecerá após o primeiro culto, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Se preparem, desbravadores, que os dias 27 a 29 de maio serão agitados. Vem por aí o Quinto Flamburi Tudo Por Ele! As inscrições começam neste domingo, 1º de maio. Aguardem mais informações via grupos de WhatsApp dos desbravadores ou fale com a Tia Giz, diretora do clube. Falando em dias agitados, o Ministério da Mulher está com a agenda cheia. Dia 3 de maio, às 19h, teremos Culto das Terças do Poder, com a mensagem da irmã Érica Coutinho. E dia 7, não perca a live Mulheres Incríveis, às 16h. Com lindas histórias que nos lembram do cuidado de Deus. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todos sábados, às 20h, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Naspo em Destaque. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto